Como um soldado ferido Tu se encontras, ó meu irmão As lutas foram muito grandes Que abalou o seu coração Tristemente você chora Procurando solução De Deus você encontra Uma libertação Olhe para o céu E clama ao Criador Pois tu, soldado ferido És soldado do Senhor Como um soldado ferido Tu se encontras, ó meu irmão As lutas foram muito grandes Que abalou o seu coração Tristemente você chora Procurando solução De Deus você encontra Tua libertação Tua libertação Tua libertação Soldado do Senhor Pois tu, soldado ferido És soldado do Senhor E clama ao Criador Pois tu, soldado ferido És soldado do Senhor Pois tu, soldado ferido És soldado do Senhor 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 Obrigado.